Música Chegou a minha vez, eu vou te falar Eu fui fazer o tal do vestibular Ih, caralho, fudeu A caneta esqueceu Fica, fico, 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 fico Mas ficou de tomar no pão Esse vestibular não é decente Não pode usar a caneta aprodescendente Ih, como é que é? O que é esse dozeira? Por que que tu me esquece essa caneta? Escreve tudo com uma lapiseira Não é bem assim Vestibular de tremói, isso não é pra mim Comecei as questões Puta que pariu, não sabia nada não Caralho Eu pulei a primeira Na segunda eu estava de bombeira Ih, meu irmão, esse nome é mal Pega no teu bolso que lá tem uma cor Ih, é verdade Caralho, chegou a hora Se quiser a resposta É isso que os alunos gostam Puta que pariu, fudeu Me mandaram pra fora da sala E agora, esse professor Ele é um muito ativado Ei, professor, faça uma pergunta pra tu E se não responder, vai ter arrego Por que que o quadro verde é negro? Por que que o quadro verde é negro? Eu tô escudo, mas eu sou o cara, eu estondo Juntei com o meu lado, capó redondo E quando os dois se caia na perna, eu tô ligado Ele é da área E pode queimar e invadir o vestibular Vai ser fácil Vamos quebrar a distância Há, 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 há A Vollos pode de braçável Vai sentar um monodona mais fácil Essa é a sal muvará da vitória Nunca mais eu faço vestibular de fregói Há, vestibular amigo Eu sei que você é cota Agora, mulher, o sistema desporta Ah, 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 caneta eu não falho Ah, 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 vestido lá do caralho